Fala galera! No vídeo passado desse anime, a gente viu que Hagar, o filho do rei e irmão de Lexia, planejou transformar tanto seu pai quanto sua irmã em presunto. Mas felizmente, ele foi capturado. Hoje, vamos ter o último episódio desse anime. Então já deixa aquele like maroto e se inscreva que ajuda demais a gente continuar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês. Sem mais delongas, bora pro recap! O vídeo de hoje começa com Lexi e Luna conversando com Yuya. Elas falam que é incrível que exista alguém mais forte que ele, e Yuya fica meio abatido sem saber como ele irá combater aquela garota super forte. Em seguida, Owen vem falar com Yuya e diz que o rei gostaria que ele participasse da reunião que decidiria o que fazer com Heiga. Já que foi ele quem o capturou, Heiga está completamente descontrolado, e em dado momento, a sua camisa é rasgada revelando várias cicatrizes e queimaduras. Ele então começa a perguntar o porquê Lexia e seu pai desviam os olhos dele ao vê-lo cheio de cicatrizes. Fala que a culpa disso tudo é deles, e eles não deveriam ter pena. Nesse momento, ele nos revela que todas essas queimaduras foram causadas por Lexia quando sua magia ficou fora de controle e ele foi envolto por ela. O rei então manda ele parar de falar bobagem, e diz que suas feridas já cicatrizaram. Mas Heiga rebate dizendo que as cicatrizes ficaram, e por causa dessa aparência, eles o desprezaram e isolaram ele ao longe do rei. O rei fala que não tinham o que fazer, já que aquilo podia muito bem ser uma maldição. Heiga novamente fala que por conta disso tudo e da forma que eles agiram, ele acabou enlouquecendo. E complementa que ao ser envolto pela gigantesca capacidade mágica de Lexia, foi como se tivesse sido envolto por uma torrente de insanidade, causando um forte desejo de destruição dentro dele. E por fim, culpa seu pai, o rei, por não ter feito nada para o salvar, apenas removendo ele do palácio e jogando ele bem longe. Yuya escuta tudo isso e se identifica um pouco com Heiga, já que antes ele também era muito julgado pelos outros por conta de sua aparência. Heiga continua falando e diz que não faz mais sentido viver assim e que eles devem logo executá-lo. Mas nesse momento, Yuya levanta a mão e diz que quer tentar algo. O rei fala que ele não tem nada a ver com aquilo e devia ficar fora, mas Yuya insiste e diz que pode experimentar fazer algo para tentar resolver essa situação. Yuya então vai se aproximando do príncipe renegado e ele por sua vez começa a gritar perguntando o que Yuya irá fazer com ele. Yuya se aproxima calmamente e pede licença. Logo pega uma garrafa com poção e joga sobre todos os ferimentos de Heiga. Após fazer isso, surpreendentemente todas as queimaduras e cicatrizes são completamente curadas e simplesmente desaparecem na frente de todos, obviamente chocando todos os presentes naquele local. Eles perguntam o que é aquilo e como se não fosse nada, Yuya responde apenas dizendo que é uma poção feita com erva cura tudo. Algo extremamente raro naquele mundo, uma erva tão rara que todos pensam que existiam apenas encontros de fadas. Yuya em seguida diz que como essa cicatriz foi a causa de tudo isso, então curando ela talvez resolvesse o problema. O rei logo agradece a Yuya por ter usado algo tão raro para ajudar o seu filho. Yuya fala que não tem problema, já que ele tem um monte daquela erva crescendo bem no seu quintal. Após isso, Heiga sorri e diz que mesmo que suas feridas estejam curadas, sua execução ainda não pode ser evitada. Porém, nesse instante, Lexia pergunta ao seu pai quais foram os crimes de Heiga. O rei então fala que foi atentar contra a vida dela. Lexia, por sua vez, diz que se esse é o caso, ela o perdoa por isso e ela sendo a vítima e perdoando ele, ele não seria culpado de nada. O rei fala que não é tão simples assim, já que Heiga também atentou contra a vida dele. Lexia diz que ele só deve fazer como ela e estaria tudo resolvido. O rei tenta relutar, mas acaba cedendo a sua filha. Enfim, fica decidido. O príncipe foi perdoado e a punição que ele recebeu por tudo isso foi apenas devolver todas as terras e bens que ele possuía. Lexia diz que com isso eles estão bem e fala também que a partir de agora ela quer voltar a se dar bem com seu irmão. Isso tudo resolvido, falta apenas uma questão. Vocês vão ou não vão deixar o like e se inscreverem aqui, hein? Se inscrevam aí! Na verdade, a questão restante é como eles premiarão Yuya por ter resolvido toda essa situação e ter defendido o Lexia e o rei do ataque. Heiga tem uma sugestão e fala ao seu pai. Ele, por sua vez, acha muito boa e logo acata ela. A premiação de Yuya é receber todas as terras que anteriormente eram de Heiga e também recebe o título de cavaleiro daquele reino. Após toda essa loucura, Yuya vai se deitar para descansar desse dia cansativo que ele teve. E enquanto dormia, ele sonha. E nesse sonho, ele é atacado pelas flechas daquela garota que ele lutou no episódio passado. Yuya então acorda assustado e se dá conta que ele tem que treinar duro para ficar mais forte, já que provavelmente ele irá enfrentar aquela garota de novo. No dia seguinte, ele vai para a escola normalmente. Porém, na hora de ir embora, alguns colegas tentam falar com ele, inclusive Kaori, que o chama para estudar novamente na casa dele. Mas Yuya com muita pressa diz apenas que não pode hoje e se desculpa enquanto corre. Ao chegar em casa, ele vai imediatamente para o outro mundo e começa a treinar freneticamente a fim de ficar mais forte para o dia que ele enfrentará a garota novamente. Enquanto treinavam, Knight sente uma presença estranha e começa a rosnar. Logo em seguida, um forte ataque vem contra eles. Felizmente, Yuya consegue pegar Knight e Akatsuki e desvia do ataque. Yuya grita perguntando quem é que está o atacando e logo escuta a voz daquela garota novamente. Ele se prepara para a batalha e pega seu manto de invisibilidade e coloca em Akatsuki, já que ele é o mais fraco em combate. Yuya, então, segue com um knight para a batalha. Enquanto isso, o diabo da menina... Digo, Kaori vai até a casa de Yuya e aperta a campainha. Ao ver que ninguém atende, ela tem a brilhante ideia de invadir a casa dele e entrar sem pedir. Não façam isso, hein, galera. Isso aí dá um B.O. Ela entra e, serelepe do jeito que é, ela vai logo para o outro mundo. Chegando lá, ela não encontra Yuya e vê a porteira aberta. Nesse momento, ela lembra que Yuya falou que há vários monstros na floresta. E adivinhem só a brilhante ideia que ela tem. Exatamente. Ela entra na floresta igual uma bocó. Após isso, ela escuta o barulho da batalha entre Yuya e aquela garota lá. E adivinhem também o que ela faz após isso. Sim, ela segue os barulhos e vai até Yuya. Mano, essa menina me dá muita raiva. Nesse momento, voltamos para a batalha. Yuya está sendo amassado pela garota. Até que ele fica encurralado por ela e logo ela lança seu ataque final nele. Porém, antes que ela acertasse Yuya e Night, o coelho da voadora lá aparece e detém o ataque da garota. Ele se desculpa por demorar. Fala que apenas estava fazendo uma pequena investigação e logo chama a garota pelo nome. Yuchi. Ela pergunta como ele sabe disso. O Sagi diz apenas que investigou bem a vida dela e sabe que ela é a pupila do arqueiro divino que foi mandado de base um tempo atrás. Yuchi, por sua vez, diz que vai destruir tudo para vingar seu mestre. E o Sagi logo pergunta se era isso mesmo que seu mestre iria querer. Yuchi diz que não quer saber e que seu mestre foi eliminado tentando salvar esses humanos fracos, segundo ela. Ela diz também que o Sagi também tem culpa, já que os Vios apareceram e ele não fez nada para ajudar o mestre dela. O coelho, por sua vez, diz que proteger o mundo dos Vios é o dever deles, os divinos, e que o mestre dela foi de base feliz fazendo o que era certo a se fazer. Porém, Yuchi não aceita isso de jeito nenhum e logo voltam a lutar. Ela volta a tirar muitas flechas e Yuya vai desviando. Em certo momento, o coelho manda Yuya lembrar dos seus treinamentos e manda ele usar as pernas. Yuya faz assim como dito e consegue deter o ataque de Yuchi. Após isso, Knight morde a perna dela e o coelho dá uma bicuda na garota. Ela, muito debilitada, começa a pelar e, finalmente, usa os poderes que ganhou dos Vios. Ela fica muito forte e emana uma hora vermelha. Ela volta a lutar e Yuya se surpreende muito dela conseguir lutar de igual para igual com seu mestre coelho. Na verdade, ela até supera ele. Após atacá-lo com muita força, Yuya já fica sem esperanças. E nesse momento, Akatsuki sai da manta de invisibilidade e vai correndo em direção à garota. Ao chegar perto dela, ele usa habilidade chamado Solo Divino e, com seu poder, ele cancela todo e qualquer poder maligno que alguém esteja usando em toda aquela área. Logo, a garota fica fraca e Yuya rapidamente nocauteia ela, deixando ela desacordada. Após isso, o coelho se despede e deixa com Yuya a responsabilidade de escolher o que fazer com a garota. Após isso, Kaori, que por sinal só atrapalhou Yuya essa demônia, vai indo em direção a ele e vê ele com Yuchi nos braços. Yuya se vira para ela e logo vê um monstro gigantesco atrás de Kaori. Yuya não perde tempo e pega sua lança e arremessa bem perto do rosto de Kaori para derrotar o monstro que estava atrás dela. Kaori fica imóvel por algum tempo e Yuya vem falar com ela. Ele pergunta a ela se ela não está com medo ao descobrir que essa é sua nova vida, lutando com o monstro todos os dias e usando seus poderes. Kaori, por sua vez, diz que ele não mudou nada desde que ele era um gordinho e salvou ela lá daquela primeira vez. E isso deixa Yuya bem feliz e ele agradece a ela. Após isso, o anime nos mostra um pouco do que aconteceu em seguida. Vemos que Kaori, Lexa e Luna se encontraram e se tornaram boas amigas. Vemos também que Yuya segue sua vida feliz na escola e também conseguiu fazer as pazes com seus irmãos. E lembra daquela garota muito poderosa que acabou de ser derrotada? Então, Yuya teve a brilhante ideia de levar ela para o Japão e colocar na escola dele. Alguém que facilmente destruir em uma cidade inteira? Bom, ele é bonzinho e todos nós já sabemos. E assim se encerra esse anime. Pelo menos a primeira temporada dele. Realmente foi um anime muito lindo. Pecou um pouco ali na história por ser muito ruchado, mas eu particularmente gostei muito. Principalmente de Night e Akata, que na minha opinião salvaram o anime. A história em si deixou um pouco a desejar, mas enfim, é assistível. Mas me diz aí você o que acharam da história desse anime. E diz também o que achou da nossa série sobre ele. Me contem aí que é muito importante pra gente saber o feedback de vocês, beleza? E se gostaram, já deixa aquele like e se inscreva que ajuda pra caramba a gente, beleza? Até a próxima e fui!